A poluição causada pelos plásticos é uma das consequências do nosso modo de vida moderno, mas agora ela já está afetando as frutas, legumes e verduras que fazem parte da nossa alimentação. O microplástico já se infiltrou em todas as partes do planeta. Ele já foi encontrado no gelo marítimo da Antártida, nos intestinos de animais marinhos que habitam as fossas mais profundas dos oceanos e na água potável em todo o mundo. A poluição causada pelo plástico também foi encontrada em praias e ilhas remotas e desabitadas e aparece em amostras de água do mar de todo o planeta. O estudo estimou que existem cerca de 24 trilhões de fragmentos de microplástico nas camadas superiores de água dos oceanos à Terra, mas eles não são onipresentes. Apenas na água eles se espalharam totalmente pelo solo e podem até acabar nos alimentos que ingerimos. Ou seja, cada garrafa ou garfada das nossas refeições podemos estar inadvertidamente consumindo minúsculos fragmentos de plásticos. Em 2022, uma análise do Enviromental, uma organização ambiental sem fins lucrativos, concluiu que o lodo do esgoto contaminou cerca de 81 mil quilômetros quadrados de terras agrícolas nos Estados Unidos com substâncias pé ou polifluoroalquila, também conhecida como poluentes orgânicos persistentes. Estes poluentes são frequentemente encontrados em produtos plásticos e não se decompõem sob condições ambientais normais. O lodo do esgoto e o subproduto da limpeza da água servida dos municípios, como seu descarte, é caro e ele é rico em nutrientes, o lodo normalmente é utilizado como fertilizante orgânico nos Estados Unidos e na Europa. No continente europeu, isso se deve, em parte, às normas da União Europeia para promover a economia circular na gestão de resíduos. Estima-se que 8 a 10 milhões de toneladas de lodo de esgoto sejam produzidas na Europa anualmente e cerca de 40% dessa quantidade é aplicada em terras agrícolas. Esta prática pode ter feito com que as terras agrícolas europeias se tornassem o maior reservatório global de microplásticos, segundo o estudo de pesquisadores da Universidade de Cardiff, no Reino Unido. Cerca de 31 a 42 mil toneladas de microplásticos correspondem a 86 a 710 trilhões de partículas de microplásticos contaminam as terras agrícolas da Europa todos os anos. Obrigado. 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 Obrigado.